Será que eu posso mostrar para a Juliana aqui um pouquinho mais a família dela? Tem câmera para mostrar ali? Olha lá. Uu, amo vocês! Olha aí, olha aqui. Estou aqui pertinho, olha lá. Aqui, aqui, Cida, aqui. Amo vocês! Peraí, foi beijinho só para lá, não teve beijinho. Aê, aê, aê! A ceia, a ceia, a ceia. O negócio é o seguinte. Cida, o que você acha da Juliana, hein? Ah, muito legal, Bial. Uma pessoa muito amiga, assim, muito maneira. Eu vou dizer o que eu acho da Juliana. Pô, cara, começou aquela brigalhada, quebrou a cara, literalmente. Lembra quando você andava com esparadrapo no queixo? Mas aí você acabou estabelecendo um recorde, né? E está no sexto paredão. Mas o que eu queria dizer, acho que é importante dizer, é o seguinte. Teve um momento nesse Big Brother em que se reproduziu dentro da casa o abismo da desigualdade social que tem nesse país. E aí teve gente que chamou, ah, uma reprodução de luta de classe. Não é nada disso. É desigualdade mesmo, o abismo. E aí pintou entre os brothers um tipo de comportamento nada fraternal, que foi o seguinte. Preconceito de classe, tá? Um negócio chamado classismo. E de parte a parte. Tanto da parte de alguns que se achavam melhores por estar no chamado andar de cima, se achavam superiores. Tanto da parte de outros que confundiam, achavam que seriam necessariamente mais humildes por serem mais pobres. Não era nada disso. E quando pintou esse preconceito de classe, aí, Ju, aí você brilhou. Você mostrou uma sensibilidade ímpar. Uma tolerância, uma paciência, um respeito com as diferenças, uma humildade e um comportamento exemplar mesmo. Exemplar para esse país, porque isso aí é um exemplo de cidadania. É assim que se faz uma cidadã. Agora você me perdoe, Ju, porque você nunca mais vai ser uma cidadã comum. Você, com tanta demonstração de dignidade, você se engrandeceu tanto que você entrou aí e você era uma garota ainda. E você vai sair hoje como uma rainha, tá? Com 60% dos votos. Estou te esperando aqui. Não, 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 não. Não, 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 não. Tchau, tchau.